Sabe, eu aprecio as suas convicções, mas nem todos pensam como você. Podemos acabar com esse impasse. Todos os anos a minha família me faz uma festa de aniversário. O Natal é o aniversário de Jesus e que haja paz na Terra a todos os homens de boa vontade. Eu digo que respeitemos a árvore como antigamente. E que alguns de nós relaxem um pouco. Sr. Hammer Schmidt? Senhores, a tradição não é o problema, absolutamente. É o prefeito Rever que a está usando para promover sua própria religião. Isso é ridículo. O senhor passou dos limites, senhor prefeito. Foi o senhor que passou dos limites, Sr. Hammer Schmidt. Suas ações politicamente motivadas me ofendem. E eu estou aqui para defender meus direitos como cidadão americano. E o direito do cidadão a quem o senhor representa? E os direitos dos cidadãos que o senhor finge representar? Que liberdades protegem? O que quer dizer com isso? Está retirando minhas liberdades, meus direitos e minha herança como cristão americano. Nós estamos falando da separação da igreja e do Estado. Por favor, diga a essas pessoas e a mim os seus objetivos. Você deve representar a todos os membros da sua comunidade igualitariamente. Diferente da sua organização que representa causas liberais e anti-americanas? Nós somos apartidários. Nós somos apartidários. Apartidários, não é? É como o Charlie disse. Eu só quero retomar uma tradição que todos nós tínhamos antes de organizações como a sua aparecerem e arrancá-las do povo. O senhor precisa pesquisar melhor. Eu estou incomodando, não é? Todos sabem o que o senhor e os seus amigões em Washington fazem há anos. Bom, parece que o vosso bom prefeito está querendo entrar num debate político comigo. Não começamos isso. Vocês querem decidir como devemos festejar um feriado nacional. Seria como chamar o dia de Colombo de dia dos exploradores. Isso é ridículo. Vocês infiam suas regras em nossas goelas há tanto tempo que nem vocês sabem o que é verdade. E por mais que eu odeie que o senhor o faça, é livre para isso. E eu sou livre para comemorar o Natal. Senhor conselheiro, eu não vim até aqui para condenar um feriado. Eu estou aqui para assegurar que as liberdades sejam preservadas. Por que o senhor não diz a estes bons cidadãos que fizeram com que o Departamento de Saúde fechasse a nossa missão, enquanto o senhor preservava a liberdade deles? Eu não sei nada sobre isso. Senhor conselheiro, Alguns minutos, eu obtive uma ordem do juiz ordenando que o prefeito retire todas as decorações públicas do Palácio da Justiça. Obteve o quê? Na ordem do juiz, deve ser executada imediatamente. É o fim da sessão, senhores. É o fim da sessão, senhores.